Ah, mas pode usar isso aí, não vai ter autorização. Se bem que o Bill Gates tá cagando e andando pra tudo isso, ele já tá... Ele já é o quê? O terceiro homem mais rico do mundo? Eu acho que é o terceiro, é. É, o Will Muscle passou ele, o primeiro é o Jeff Bezos. Jeff Bezos, CEO and Trump on the wall. O que vocês fariam se vocês ficassem bilionários? Bilionários, o que vocês fariam? Primeiro eu ia dar uma boa parte de dinheiro, né, cara? Se ele ia, o monarquista... Você não vai ficar bilionário dando dinheiro, cara? Exato, não ia, porque a galera que é bilionária... Você já conversou com ricos do Brasil, Iberê? A galera fala quanto que tem de dinheiro. Já tive em conversa de milionário aqui do Brasil, que a galera... Não, mas eu tenho 50 milhões. Não, mas eu tenho 60. Não, mas pra você, sei lá o quê... A galera faz disputinha. Você acha que nos bilionários não tem isso? Eu sei que sim, mas a pergunta do monarquista não é se você tivesse construído o seu bilhão, se você ficasse bilionário. Da noite por dia. Porque pra ficar bilionário, eu concordo que implica em você nunca doar porra nenhuma pra ninguém, né, cara? Não, mas o Bill Gates, ele... Ele doou uma grana. Doou, né? Ah, mas ele doou. Não, agora sim, agora sim. Ele tem um monte de projetos. Eu sou mais doado que dá pro governo. Mas eu acredito que o monarquista... Até a última vez que eu li, o Bill Gates era o segundo país na OMS. Caralho! De financiamento. Você tem uma ideia, não é que é pouco o dinheiro. É que assim, você pega o cara, é o terceiro mais rico do mundo, ele tem bilhões e bilhões e bilhões e bilhões. Se o cara doa cem milhões, não faz nem conhecimento no cara, entendeu? Mas o que você faria, Iberê? O que eu faria? Cara, a primeira coisa... Construirão-se barilu no cléu. Cara, eu faria o que a gente tá planejando pro Manual do Mundo, que é começar a investir em educação. Não, não, não. Ah, tá, tá. Fala a verdade, cara. Cem bilhões de reais na sua mão agora. Agora? Cem bilhões de reais. Agora eu faria um puta sistema de treinamento de professor, cara. Treinamento de professor. Sem dúvida, de melhora de ensino. Como seria esse... Você tem, já pensou nisso? Não, a gente tá planejando isso em coisas pro Manual do Mundo. Porque aí é pequenininho, entendeu? E se você tivesse um bilhão de reais, como que seria essa ideia? Então, aí você tem que fundar ou ajudar instituições de ensino que já são fortes a ficarem mais fortes ainda, né? Faculdade e tal. Chegar essas pessoas. Criar sistema de bolsa, né? Então, ah, vamos criar bolsas pro interior do Brasil em cidades que não tem universidade pra pessoa estudar a distância em faculdades boas. Vai criar bolsa pra essa galera, entendeu? Pra você achar talentos ali que estão sendo desperdiçados. E a mesma coisa vale pra crianças. Tem que criar um monte de sistema de estímulo. Você não estudou na escola de que... Na Fundação? Na Fundação? Eu estudei na Fundação Bradesco. Que é um programa do Bradesco de oferecer escola gratuita pras pessoas que não têm tanta oportunidade. E não foi uma oportunidade legal pra você? É uma puta escola. Então, é isso que eu tô falando. Se tivesse esses bilhões, eu acho que esse é o tipo de coisa que dá uma puta diferença. Isso é foda. É, você vê lá em Singapura, né? Que eles fizeram uma... Porque eles... Singapura é... Posso estar falando besteira. Mas pelo que eu me lembrei, é Singapura sim. Que eles são minúsculos, né? Singapura é pequenininho. E que os caras não tinham matéria-prima nenhuma pra exportar. Nenhuma commodity ali pra... E aí eles falaram, meu, por que a gente não começa a exportar talentos? Vamos investir na educação. E aí eles fizeram uma revolução lá. É claro que isso teve outros efeitos. Mas a base, o core de toda a parada que eles fizeram foi a valorização do professor. De que tipo, o professor lá ganha muito bem. E de que eles fazem um sistema... Falando bem por cima, bem porcamente aqui. É um sistema onde tipo, um professor vai indicar o outro. E você tem tipo, um puta processo rigoroso pro cara se tornar um professor. E aí quando ele vira professor, ele ganha um puta status. E aí ele pode indicar outro que... Enfim, é uma puta parada que gira em torno do professor. Então, eles criaram professores incríveis. E aí a educação foi subindo de nível por causa disso. E aí eles reformularam todo o sistema lá deles. Estou falando bem porcamente por cima, mas o ponto é, eles investiram muito na educação. E começaram a exportar talentos deles que vieram por causa da educação. Então, eles começaram a formar uma galera que tipo, uma geração nova de pessoas que estavam sendo formadas por esses professores. Isso gerou frutos. E aí isso virou a grande parada deles. Estamos exportando pessoas. Esse inclusive era um dos dados que eu queria ter apresentado naquela conversa com a Gabriela. Tá ligado? Eu tentei falar, mas ela não deixou. Mas é verdade, pô. Mas isso teve um efeito rebote também da galera querer se matar. Querer se matar? Não, não. Tipo, de que isso criou uma pressão muito grande. Ah, sim. Tem outra... Enfim. Acho que o sistema perfeito não existe. Não, não existe. Eu acho que o sistema perfeito não existe. Ah, mas eu sou mais esse aí, irmão. Mas é muito legal o que eles fizeram em Singapura. Eu estava estudando isso porque eu queria fazer um vídeo sobre isso. Ainda não saiu. Mas eu lembro de começar a estudar sobre isso e ver o case de Singapura e ver como poderia aplicar aquilo de Singapura no Brasil. O problema do Brasil é gigantesco. Mas aí, com alguns bilhões, você consegue mexer algumas coisas, entendeu? Porque é caro. Se você olhar o orçamento anual da educação brasileira, é tipo da casa de dezenas de bilhões, entendeu? Anual. É, eu acho que é centenas. Eu não sei se a gente passa de cem já. O Brasil? O Brasil acho que é 200 bilhões de orçamento de educação. Eu estou chutando do meu cu. Procure aí, Janzão. É, Janzão. 363 bilhões. É uma grana. O orçamento da educação é tudo isso? No ano de 2021. É, eu já estou desatualizadaço. Então, você imagina isso? Isso aí, cara, é a grana. Tá vendo como não faz tanta diferença ser bilionário? 100 bilhões não faz nem cosca. Não faz? Você não ia mudar nada no Brasil. Até porque tem que pegar esses 100 bilhões. Ia mudar muita coisa assim, cara. 25 bilhões vai direto pro governo usar de maneira ineficaz. Vai direto.